Em Valparaíso, vereadores aprovaram a comissão que vai investigar supostas irregularidades cometidas pelo prefeito Rony Ferraresi. Ele é acusado de ter cometido o crime de responsabilidade e pode ter o mandato cassado. O denunciante é um ex-secretário municipal que supostamente teria deixado o cargo na prefeitura por não concordar com as irregularidades. Essa é a segunda vez em menos de seis meses que a Câmara aprova um pedido de investigação contra o prefeito Rony Ferraresi do PV. Dessa vez as denúncias partiram do ex-secretário municipal de indústria e comércio, Edson Jardim Rosa. Todo o movimento de dinheiro, de movimentos, tudo que fosse relacionado à prefeitura estava mais vinculado entre o gabinete e o financeiro. Eu fui gravá-lo realmente para tentar ver se tinha alguma coisa, alguma coisa ilícita. Eu só não imaginava que era tanto. O ex-secretário gravou conversas entre ele, Rony e o chefe de gabinete da prefeitura, Gustavo Tonani. Durante a gravação, o prefeito e o chefe de gabinete oferecem vantagens caso o ex-secretário aceite participar de um suposto esquema de corrupção. Você comentou com o pastor um tempo atrás, a respeito da minha firma, que seria interessante eu estar trabalhando para a prefeitura. Comentei e comentei você agora. Eu vou até que você vai me fazer com você, porque eu não quero. Eu não quero porque ele vai dar uma comotação. Você não está me chamando, você pode estar coordenando. Na conversa também foi mencionada a possibilidade da instalação de empresas de fachada, que seriam abertas com a intenção de desviar recursos da prefeitura. Se do início a gente monta uma equipe de empresários do grupo e uma equipe de funcionários do grupo, eu vou estaria tranquilo para hoje. Monta, porque quem é empresário é empresário, quem é funcionário é funcionário. Eu queria ter uma firma, eu falei para ele que eu vou montar uma firma e vou vazar daqui. Apesar de ter a maioria na Câmara, o prefeito não resistiu à pressão popular sofrida pelos vereadores. Com 10 votos a 1, os vereadores aprovaram a criação da comissão que vai investigar possível crime de responsabilidade cometido pelo prefeito Rony Ferraresi. A comissão agora vai ser formada por 3 vereadores que serão escolhidos por sorteio. Venceu o bom senso, a ética, a moral e graças a Deus aqui em Valparaíso nós vamos dar um exemplo de que existe político honesto. Formam a comissão processante os parlamentares José Carlos Pereira do PT, Carlos Alexandre Pereira do PPS que ficou com a relatoria e Eurípides Alvarez do PR que foi eleito presidente da comissão. Se realmente comprovar que ele vai se defender e achar que ele tem as razões de ficar, vai ficar. Senão vai ter que votar para tirar o mandato, para ficar só o mandato do prefeito. Em setembro a Câmara arquivou a primeira denúncia feita contra Rony, também por suposto crime de responsabilidade. Seis vereadores foram favoráveis ao recebimento, mas eram necessários oito votos. Agora com um novo pedido aprovado pela maioria absoluta da casa, Rony vai ser investigado. A comissão formada tem até 90 dias para entregar o relatório final, dando parecer se aceita ou não a denúncia contra o prefeito. Não deu nenhum ano, já aconteceu tudo isso, já segunda sessão para tentar, agora está na hora de investigar, para saber se ele deve ou não. Bom, o único vereador que votou contra a abertura da investigação foi Marcos Alexandre dos Santos, do PRB. A prefeitura de Valparaíso enviou uma nota onde alega que não houve nenhuma irregularidade. Afirma também que a denúncia se trata de uma briga política que não tem fundamento e que isso vai ficar claro na investigação da Câmara. Já o vereador, pastor Manuel Messias, que foi citado pelo prefeito durante a conversa, também foi procurado pela equipe de reportagem, mas não quis gravar entrevista.